Minutos na primeira parte com o resultado em branco, 0 a 0, só lá bem fica. A bola está em Sálvio, vai aqui caminhando pelo lado direito, o garraflete mais para o meio, deixou depois em Jonas, adentro do grande círculo, faz uma abertura lá para a esquerda. A bola vai para Eliseu, lá está Eliseu a bombear lá para dentro da grande área e o arremate de golo! Sálvio! Começa e acaba a jogada, Sálvio! Começa e acaba a jogada, Sálvio, vai lá para dentro da grande área e o arremate de golo! No lado esquerdo, o cruzamento é meio golo de Eliseu, a aparecer ali em antecipação no lado contrário, Toto Sálvio, encostar de primeira para o fundo da baliza de Macaridze, não tem e passa o defesa, o guardião do Mureirense, Sálvio, coloca o Benfica na frente! Nove, não, sete minutos... GOLO! É do Mureirense golo! Trame é golo! O homem meteu a quarta, a quinta, a sexta, atirou para o fundo da baliza e a bola foi a pingar e entrou é golo do Mureirense! É do Mureirense! É do Mureirense! Atirou a bola, bateu-me no poste e foi para o fundo da baliza, Marco! Parece-me ter sido o Francisco Geraldo com este passe espetacular que deixou o Drame na cara de Ederson! Saiu na tentativa de evitar o pior para a sua baliza o guardião brasileiro do Benfica! Drame é fintou Ederson e com a baliza descancarada atirou para o fundo da baliza encarnada! Atenção porque há um jogador do Benfica nacional sueco, de quem se diz que ainda meia Europa há para perguntar ao Benfica, Victor Lindelof, a ter que ser lançado no jogo por causa da lesão, olha a atenção, Cauê pode marcar ainda, vai atirar, atirar, golo! Boutinho, golo! É do Mureirense! Boutinho, golo! 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 Entrada para o lado direito da Cauê, cruzamento atrasado, a bola sobrou para Boatinho, o ganês fuzilou e a bola soparou no fundo da baliza, Marco! Cauê, Cauê, Cauê no lado direito a cruzar, parece-me que Ederson ainda terá tocado na bola, só que o esférico ficou ali a pingar à frente da sua baliza, onde surgiu Boatengue, a atirar para o fundo da baliza do Benfica. 10 minutos na segunda parte... Ali para André Almeida, o salve, o total salve, André Almeida a virar o jogo, meteu no corredor central, ali está Jardel, adiantou em demasia, olha a perder para Paudense, pode meter para Dramé, grande drible para Paudense, meteu em velocidade, pareceu-me fora de jogo, atenção, pode marcar, vai atirar, Boutinho, golo! Boutinho, golo! Edu Moreira, esse golo! O homem parecia uma seta a sair aqui do lado direito, Marco! Passou toda a gente, esperou pela saída do guarda-redes Ederson, atirou para o fundo da baliza, 3 a 1 para o Moreirense! Parecia que ia de bota, Boatengue, passou ali por toda a gente, em velocidade, ficou na cara do brasileiro Ederson, saiu de entre os pastos do guarda-redes do Benfica, mas não conseguiu evitar, Boatengue, atirou para o fundo da baliza do Benfica! Estamos agora com 72 minutos!